Salve e salve galera, a sua resenha esportiva está no ar. Vamos falar agora de Copa Sulina de futebol para quarentões, jogadores a partir de 40 anos. Há duas semanas atrás teve início essa disputa ali no bairro da Sulina envolvendo 12 equipes. Depois de duas rodadas, vamos agora conferir como é que está a classificação em cada um dos quatro grupos que fazem parte da Copa Sulina de futebol para quarentões. No grupo A, o líder é a equipe do Maranhão, que tem três pontos ganhos, seguido do Sulina, que tem um ponto. Figueirense ainda não estreou. No grupo B, a liderança é do Jaguarema com um ponto. O Atlético está zerado e o Caetampa ainda não estreou. No grupo C, o Sanharó e o Tiradentes dividem a primeira posição com um ponto cada um e o Acriso Cruz ainda vai fazer sua estreia. No grupo D, o Caldeirão e o Flamenguinho também dividem a liderança cada um com um ponto e o Barcelona ainda não estreou. Lembrando que no próximo sábado e também no domingo será complementada a rodada com a participação do Figueirense, do Caetampa, do Acriso Cruz e do Barcelona, que ainda não estrearam na Copa Sulina de futebol para quarentões. Agora vamos falar de Copinha, Copa São Paulo de futebol júnior, jogos das oitavas de final. Já temos surpresa, mais um considerado grande acabou caindo. Aliás, dois deles, o time do Palmeiras e a equipe do Botafogo. Nos jogos das oitavas, que já apontaram os classificados para as quartas de final, tivemos o Rio Preto sendo goleado pelo Cruzeiro por 6x0, o Mirassol perdeu para o São Paulo por 3x0, o Botafogo foi eliminado pelo Guarani, perdeu por 1x0 e o Palmeiras foi despachado pelo Figueirense, perdeu por 2x1. Vamos ver aí o gol da vitória do Guarani sobre o Botafogo. O Pedro Henrique puxou para o pé esquerdo, vamos ver se ele vai bater, não, tocou para o Renan. Olha a chegada, Renan puxou para o pé direito, bateu! Agora vamos acompanhar como é que foi a classificação do Figueirense diante do Palmeiras. Feliz, eu te amo! Te amo, família! Vamos seguir! Nesta quarta-feira teremos mais quatro jogos aí valendo pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Teremos o Grêmio jogando contra o Aldax, o Coritiba enfrentando o Vasco da Gama, o Corinthians recebe o Visão Celeste do Rio Grande do Norte e o Atlético Mineiro vai enfrentar o Volta Redonda. A sua resenha esportiva vai para o intervalo. Na sequência, vamos falar de Copa Nordeste. A briga já começou! Copa Nordeste. A briga já começou!